Hoje nós estamos trazendo um programa, este ano foi o primeiro programa que a gente traz uma candidata. Por falta de tempo da nossa agenda, pudemos pegar alguns dos candidatos para estar colocando a sua proposta aqui. Hoje nós estamos com a Irenice de Souza, 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 para quem quer que seja, que precisa. Irenice, boa tarde. Boa tarde, Dacir Martins, uma honra estar aqui com a Dacir. Então, agora a gente ficou aí vacilando, pedi, 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 agora chegou o dia de você falar sobre a sua proposta, como que está a sua campanha, é bom que você avise os nossos internautas sobre o seu candidato, que está acima de você, né? Você está trabalhando muito, eu entendo. Sim, e obrigada mais uma vez, Dacir Martins, né, que é aí a progenitora deste grande canal, a TV Web, né? Enfim, a TV Web também da revista, a TV Tudo Web, né? E a revista Gala Magazine, né? A quem ela é a progenitora aí desses canais de comunicação, que leva, né, a oportunidade de pessoas como nós, estar falando aqui sobre o nosso profissionalismo, sobre os nossos sonhos, sobre a nossa realidade e sobre aquilo que a gente tem de projetos de benefício para a nação, né? Exatamente. É a primeira vez, Dacir, que eu estou me candidatando a um cargo político, propriamente dito. Eu fiz muita assessoria política no decorrer dos últimos 30 anos de minha vida. E aí, esse ano, eu falei, eu vou atuar num grande desafio. Ao invés de ser a porte ou porta-bandeira de vários outros candidatos, serei eu a defender princípios, dignidade e Deus acima de todos. Maravilha, maravilha. E você está trabalhando bastante. Quando a gente fala que você está trabalhando bastante, na campanha, se trabalha muito, né? Sim. Como que você está conciliando o seu trabalho com a campanha? Que jeito que vocês estão distribuindo esses contatos? Porque o político tem que andar muito, fazer muito contato. Sim, é verdade. Você sabe, Dacir, que eu atuo na área comercial, né? No gerenciamento de serviços, né? Na área comercial, lido com muitas empresas, né? E como emprestadora de serviços. E não é fácil, principalmente porque eu não tenho condição de pedir um afastamento, uma isenção dos meus serviços, para me dedicar exclusivamente à política em si. E a gente tenta conciliar, sim, no decorrer do dia, eu estou trabalhando, à noite e finais de semana, fazendo a campanha assiduamente e com muita garra, com muito dinamismo. Levando para as pessoas a realidade de todos nós, né? Porque todos nós, tanto quanto você, Dacir, a gente trabalha muito. Não é fácil. A gente luta por uma sobrevivência que não é fácil, cada dia mais sendo um desafio, porque o custo financeiro de sobrevivência nosso está uma coisa absurda, né? A gente não sabe como fazer para auxiliar e segurar o seu capital ou então se vender no final do mês. Sim, e é verdade, e a gente fala isso de um modo geral. Inclusive, você vai no supermercado todos os dias, como eu vou, né? Ou toda semana, enfim, de acordo com a sua programação, você chega lá, você sai abismado do custo que você pagou em coisas básicas, comuns, e não é que você foi levar carrinhos lotados, né? Ou metade do supermercado, não. Coisas básicas do dia a dia. Você gasta uma fortuna, né? Tá simples. E eles falam assim que, ah, não tem inflação. Como não tem inflação? Se a cada dia o preço do avô, o preço do feijão, da carne, da salada, enfim. Depois da hora. Da nossa refeição básica, né? Da nossa cesta básica. É. Ela muda toda hora. Então, como é que não tem inflação? Da cica. Nossa. Eu não entendo isso. Que parâmetro é que eles utilizam, né? Você entende? É. Aí, quando vai falar em inflação, fala da, acho que pode estar lá no sistema, na doença, que é da Covid, hein? A fase da Covid, gente, mas não é só a fase da Covid. Você está vendo que o que vai levar à inflação violenta também são essas queimadas. Essas queimadas, não. Não digo queimadas, incêndios. Essas incêndios vai levar a inflação também. Quantos animais estão morrendo? Quantas pessoas estão morrendo? Sim. Milhões. Existe isso. E olha, isso é uma coisa assim que, assim, antigamente existia determinadas queimadas até para o agricultor preparar o solo para a próxima plantação agrícola. Exatamente. E desses últimos acidentes que ocorreram, né? É. Não foram exatamente acidentes. A gente percebe porque já foi mostrado em canais abertos e etc. que foram pessoas más intencionadas, criminosas, que não fizeram isso, que tocaram fogo propositadamente. E pessoas do meio ambiente tacando fogo. Então, quem entende sobre o meio ambiente? Os índios fotografaram, a gente não vai falar nome, mas fotografaram as pessoas tacando fogo. Até de idoma, gente. Que isso? Eu passo o língua. Qual é o canal que eu vejo? Ah, aí eu pergunto, Darcy, qual o objetivo disso? Se isso é algo que tira vidas, destrói a natureza e a reconstrução disso tudo, vai ser assim por muitos anos. Muitos anos, né? Vai já a imploração. Pior ainda. Prejudicando vidas, destruindo vidas, prejudicando o pão de cada dia e de cada ano. Aí eu pergunto qual o objetivo? Por que fizeram? A consciência não pesa? Seja de quem mandou, ou seja de quem aceitou fazer isso. A consciência não pesa? Gente, nós somos seres humanos, Darcy. As pessoas, eu penso assim, Darcy, as pessoas ainda não acordaram para perceber que todos nós, a gente tem o gerenciamento da vida. Porque a nossa vida não nos pertence. Temos um Deus criador, que é o dono de nossas vidas. E a todos nós, ele tem uma missão. Isso que eu ia apanhar. Não é? Ele mandou cada um aqui para uma femininidade. A pessoa se desvirtui para fazer outra. Quando chegar na hora de prestar com Deus, eu deixei minha vida passar. Vai parar. Puxa, ele poderia ter montado. Construído bem. Muito bem. É, exatamente. Que é o que Deus quer. Construa o bem, não importa quem. Você nunca vai se arrepender. E o bem volta para você. Vó, né? Mas vamos falar um pouquinho do seu plano de trabalho. Você está, sim, trabalhando com... Você é a vereadora, Irenice de Souza. 37777. Era 37777. Olha, é o número 2, depois 4, o número 7. Fácil de decorar, hein? É, tá aqui, ó. E aí, quem é o governo? Quem é? É o candidato a prefeito. É o Bebeto Radage. Eu sou do Partido Democracia Cristã. É um partido da CIC que defende princípios. O presidente desse partido, e eu acredito que a maioria da nação brasileira deve conhecer, é o José Maria Imael. Sim. E quando se fala José Maria Imael, todo mundo começa a cantar o dingo. Ei, 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 Emael, o democrata cristão. E assim vai. E esse presidente, ele sempre com o deputado federal, ele defendeu princípios, defendeu vidas, e tem mais ou menos, aproximadamente, 145 projetos-leis aprovados por ele que beneficiam o trabalhador, beneficiam o agricultor, beneficiam a mulher. Enfim, são de grandes benefícios à sociedade. As pessoas precisam aprender um pouco mais, ouvir um pouco mais e ler um pouco mais quem é o Partido Democracia Cristã. Eu tenho um grande orgulho de ser filiada a esse partido, porque ele colonga com os meus objetivos humanos e divinos. Dentro dos meus projetos, eu preparei alguns para apresentar como projetos-leis para o partido, para trabalhar na sociedade, e pretendo, com a graça de Deus, eu podendo contar com a sua confiança e seu apoio, chegar na Câmara Municipal e defender, por exemplo, a zeladoria da cidade. A gente questiona muito sobre isso. Como que um orçamento de aproximadamente 40 milhões, hoje é o orçamento para a limpeza urbana da cidade? E a cidade está tão largada. Matos, sujeira, lixo que não são recolhidos, boelhos entupidos. Onde está ainda esse dinheiro todo? Exatamente. Eu acho que a nação tem que se questionar. Nossa! Porque é o seu imposto, é o meu imposto, é o seu imposto. Exatamente. E outra coisa, por exemplo, no centro, pior ainda, lá no centro, se acabaram, se a Cracolândia não tem mais na Praça da Sé, só que eles já estão se migrando para outros cantos e jogam papel na rua, em lata, que a gente passa prato, com uma coisa, com comida, ali com mau cheiro, quando ele sai do braço, que faz aquela púrdua, que ele vem para cá, ali está um absurdo, sujeira com eles lá também. Não se diz depreciando essas pessoas da Cracolândia, mas para voltar. Aí, uma política pública para amparados, tratados, eu não sei o que fazer, mas tem que fazer um mal. Sim. Na verdade, é uma hora boa. Houve uma migração deles para outros cantos. Sim. Na verdade, é exatamente isso que eles fizeram. Eles espalharam as pessoas, deixaram a grande concentração e liberaram e ir para outros lugares. Porque existe um projeto aí de mudança estrutural física do centro da cidade. O que eu acho muito importante também a gente fazer essa revidatização, essa mudança e recuperar o centro da cidade, que deveria ser um canal de espelho para que as pessoas viessem para o centro. visitem o centro. Hoje a gente tem vergonha de levar qualquer visita no centro da cidade. E nós mesmos irmos lá. Nossa, você não vai para isso. Você foi na cama rua, você foi ser louca. É, é assim que eles falam. Exatamente. Você foi na 25, você foi até no Borreti, você teve coragem de ir, você foi na Brás, é, tem, é. Então, o entanto, você chega lá no Vaticano, que tem todas as ruas das maiores lojas de um nó, das mais luxuosas, das etiquetas mais evoluídas que você possa imaginar. E está no centro da cidade, está tudo em volta do Vaticano, mas não é nem peça, não é uma organização, não é um cuidado. Eu falei, poxa, que diferença, né? Existe esse projeto, a gente sabe disso, inclusive é um projeto também abraçado pelo nosso governador Tassil, ao que eu dei muito apreço, muito carinho e respeito, né? E votei nele e votarei novamente. Sim. Mas existe esse projeto. Só que, dentro desse projeto, sair a Cracolândia e espalhar pela cidade ou pelas cidades do interior, não é uma solução, não, né? Então, precisa ser feito um trabalho mais efetivo, com mais afinco. O nosso prefeito, Bebeto Haddad, tem um grande projeto que envolve também, inclusive, as secretarias de esporte, para envolver, tirar aquela criança daquele meio, para que ela não se torne um adulto com problemas sérios, né? De vício da droga e etc. Então, assim, a Cracolândia em si é algo que tem que ser minuciosamente estudado por diversas áreas, né? Secretaria, Secretaria de Saúde, de Meio Ambiente, de tudo. Porque envolve todo mundo, né? E existe esse projeto do nosso prefeito, para trabalhar com muita precisão em cima disso. Eu tenho várias outras demandas que agregam entre essas áreas também da CIC, como, por exemplo, a zeladoria da cidade, que abrange também a parte de higienização. Eu tenho projetos na área da saúde, que é para acoblar. Eu não sei se você já utilizou postos de saúde público, né? Mas, se você vai utilizar, você leva meses para marcar uma consulta. Quando você passa na consulta, você leva ainda meses para fazer um exame básico. Ou seja, quando você vem ter o resultado em mãos de alguma necessidade física ou de enfermidade que você precise tratar, já se passaram um ano, um ano e meio, etc. Então, um dos projetos que eu tenho da CIC é justamente integrar exames básicos no mesmo posto de saúde, onde você passa para os outros. É minimizar o tempo de espera. Porque a plana que era prevenção tornou-se crônico. Exato. Tanto tempo que demorou. Exatamente. Então, essa é uma das áreas. Outra área também que eu pretendo atuar muito é a área da mulher, né? Um trabalho psicossocial, porque nunca se ouviu falar, na era da existência humana, o que está ocorrendo hoje. A violência absurda. As pessoas estão... E contra a mulher, principalmente. Olha, eu falo, mas quando você assiste o BAT, eu assisto esses programas quase, porque a gente não tem tempo, mas precisa também ler e o BAT. Esses dias meu marido ligou no BAT, lá um momentinho, acho que ficamos 15 minutos com o ligado, houve três feminicídios. Três. É um absurdo. Em 15, 20 minutos, ele mostrou três feminicídios. Gente, e o que é isso? Existe a Nebaria da Penha, mas... Nem isso se respeita mais. A droga, a cacolândia, como se diz. O vício, né? O vício está muito mais solto do que a Nebaria da Penha. Sim. Matam assim, matam cachorro. E muitos não respeitam. Não. Não respeitam mais, né? Não. Você sabe, eu penso o seguinte, que a base de tudo, e deixou-se muito de se trabalhar, que é, onde Deus está, não existe violência. Não existe agressividade. As escolas pararam de falar de Deus. Então, as crianças e jovens começaram a crescer com uma educação mínima dentro da sua casa sobre limites. Exatamente. E o limite começa quando você começa a entender que você tem um Deus superior. Quando a sua base familiar começa a te educar para o mundo, para que no mundo você aprenda o pois não, o sim, o não, o por favor, o obrigado e o desculpa. Então, se você não tem essa educação básica dentro da sua família, o que você vai encontrar na rua, o que você encontra no mundo, é muito pior. Nossa. Então, perde-se um limite, né? Então, quando você não tem a sua prática do dia a dia, aquele respeito a Deus, aquele respeito à família, porque a família é a base de tudo. É a base de tudo. Quando você vai para a rua, você está sem limites. E o seu limite termina quando começa do outro. E aí eu te pergunto, se você não sabe qual é o limite, como é que você vai saber o limite do outro? Não tem consciência. Então, pelo isso, você perdeu demais. Esses dias eu até convidei uma professora para fazer um programa na TV Tudo sobre educação, crianças, princípios e como é que é a cultura vindo da sua casa. E você pode fazer uma retrospectiva da sua vida, da vida dos seus familiares, que eu ainda tenho duas tias, uma com 98, outra com 96, que são irmãs do meu pai. Elas são irmãs. Então, a família deles, todos têm a mesma índole, os mesmos costumes, os mesmos hábitos da minha alfaçando de pai para filha, usando de pai para filho. Então, gente, você é fruto do meio. Não adianta. É aquilo que você recebe da sua casa, é o que você é. Não tem como fugir disso aí. Não tem. Eu até entendo assim no sentido do quê? Hoje, as mulheres, principalmente as mulheres como nós, também temos uma parte de responsabilidade de manutenção da casa. Então, às vezes, a gente tem que deixar o filho, aqueles que conseguem deixar numa escola, numa creche, quando não deixa com o vizinho ou deixa em casa. Não tem mães que a gente já ouviu ver lá se deixar o filho em casa sozinho e ter que ir trabalhar. Tem que sair madrugada de casa para voltar a tempo hábil de conseguir que o seu filho não fique tanto tempo sozinho. O que é, não é fácil. Então, assim, mas quando você não dá a educação básica em casa, o que o filho vai aprender na rua? Com certeza. Ele vai aprender violência, ele vai aprender maus-tratos, ofensas. E é isso que tem ocorrido. E eu nunca vi... No trânsito, as pessoas é um atropelando o outro, vingando o outro com ofensas absurdas dos mais... dos níveis mais, assim, ínfimos possíveis, com palavrões. Não. As pessoas não sabem mais, assim, o seu limite. Outro dia, eu vi escrito no chão, eu não sei se você chegou a ver. Antigamente, no chão, aí nas avenidas, estava escrito pare, né? Que era para você ter o limite, né? Hoje, está escrito calma. Calma. Já pensou aqui, então? Olha a mudança de comportamento humano. Não é mais pare. Não. O seu limite de deixar o outro passar. Não, está escrito calma. É, eu acho que também as escolas mudaram muito. Eu fui professora há 27 anos da universidade, mas segundo grau, adulto. Mas já dá para ver diferença na atitude das crianças. Principalmente a partir de 90, 1994, entrou o conselho tutelar na criança. Sim. Meu Deus. Ali, ali, eu senti na carne a mudança que deu já na carreira. Eu fico pensando o que os nossos professores estão aguentando dentro do São Anjão. Eu recebi um vídeo e quem mandou foi uma professora da infraestrutura municipal. Ela mandou um vídeo e ela falou o seguinte. Olhem o que estão ensinando. Eu não sou contra a educação sexual científica, mesmo porque isso faz parte da ciência, né? Da matéria de ciências, né? Enfim. Mas o que estavam ensinando eram coisas, assim, muito promíscuas dentro da sala. É. Né? É. Como crianças deveriam se relacionar sexualmente. Isso mesmo. Então, mas assim, num nível pejorativo. Aí, eu te pergunto assim, que tipo de ensinamento é esse que as escolas estão liberando? Liberando. Não existe limites? Não. Então, e a criança está com o celular, então a vida promíssima dentro do São Anjão é altamente difícil. Sim, sim. E ele está lá com o celular da Lom, já com dois anos, três anos, ali vai embora. Por isso que eu sou a favor desse projeto aí do nosso governador Tassil, a quem eu tenho muito apreço também, onde ele limitou. Não tem mais o uso do celular dentro da sala, tá certo? Mas... Perfeitíssimo. E esse projeto, o nosso prefeito Bebeto Radar também defende. Não deve ter celular aberto dentro da sala de aula. Tecnologia, sim. Você utiliza o notebook, você faz uma consulta, né? Dentro do seu padrão de aula que você está tendo, da sua matéria, né? A tecnologia, o quê? Perfeito. Agora, você ficar otimizando o celular para fins pessoais dentro da sala, não ali não é o local. Mesmo porque você tem que saber tudo que é horário. O seu horário de estudo é de estudo, o seu horário de lazer, o seu horário de lazer. É, né? Não presta proteção à alma. Exatamente. Então, assim, Daci, eu tenho vários projetos apresentados, dentre eles também tem a questão de pets, né? A nossa vice-candidata prefeita também, a Camila Ponce, ela é uma pessoa voltada muito nessa área, né? De ONGs, animais, associações, desse trabalho um pouco mais de conscientização, inclusive, né? Porque os maus-tratos a animais são terríveis, fora os que abandonam aí, né? Exatamente. É, então, assim, ela tem vários trabalhos de conscienciação, de castração, de uma série de coisas que ela pretende efetivar aqui na cidade de São Paulo, se Deus quiser, o prefeito Bebeto Randade sendo eleito. Então, a gente vai fazer uma composição de administração voltada para a vida. Voltada para a vida, a vida humana, a vida animal, porque toda vida importa. Então, nós pedimos esse seu apoio, a confiança, para que a gente possa chegar lá e fazer da administração de São Paulo algo voltado realmente para o povo, para a necessidade do povo. E você, eleitor, vai nos ajudar a governar a nossa querida e amada cidade de São Paulo. Essa é a nossa diferença. Deus está com todos nós e isso nós defendemos como defendemos a família. Agora, você não tem o número de contato, você deixa aí a quem quiser entrar em contato com você, quiser dar ajuda, que quiser participar, conversar, falar alguma coisa. É bom você deixar uma maravilha. Você sabe que você falou um ponto muito importante da CIT. O Partido Democracia Cristã, ele não tem fundo partidário. Nós estamos trabalhando com Deus, com muita fé e confiança naquilo que estamos nos propondo. Estamos pagando, entre aspas, com nossas próprias vidas, com nosso suor, com nosso trabalho, no nosso dia a dia, para participar desta campanha. Porque ele não recebeu nenhum centavo e nem vai receber nenhum centavo de fundo partidário. E quem quiser entrar em contato conosco, o meu telefone é 9-11-971-6002-33. Obrigada mais uma vez de eu estar aqui apresentando essas ideias, esses propostos. Você, eleitor, é responsável pela administração de São Paulo. Não é só do candidato, você é que faz a escolha. O candidato chega lá por sua escolha. Então, escolha certo. E venha conosco, o Partido Democracia Cristã, junto com a Dacir, TV, todo o web e a revista Gala, onde fazemos esse lindo meio de comunicação. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Dacir. E obrigada por nossos internautas, espectadores, sempre com a gente, né, gente, cada dia aumentando mais nossos acessos. Um beijo grande para vocês. Obrigada. Obrigada.